E aí, galerinha do canal Bepina Luteria, beleza com vocês? Vocês assistirem esse vídeo aqui, ó, é um dos nossos últimos vídeos Fender, solt and cross, que fizemos a parte toda de braço Verniz, traste, logo, deixa eu ver se mostra a parte da frente pra vocês aqui Aí, garoto, fizemos uma Fender, solt and cross diferenciada, tá certo? É um dos nossos últimos vídeos Galera, esse vídeo é um pouco diferente É um vídeo que eu não vou mostrar uma guitarra montada do começo ao fim É um vídeo longo, eu queria que ficasse não tão longo, mas eu gosto de vídeos longos Se você gosta também, deixe nos comentários se você curte vídeos longos Existem dois tipos de público A galera que manda a guitarra inteira pra fazer o pacote 4 ou 3, né? O 3 do nosso WhatsApp é pintura, verniz Não tá incluso trocar os traços, mas tá incluso o combo Blindagem elétrica e regulagem A guitarra sai montada e ainda mostra um pouquinho, às vezes, ainda tocando O pacote 4, pintura, traste e verniz Só aumenta traste, mas é a mesma coisa Pintura, verniz, traste, blindagem elétrica e regulagem E tem a galera que só envia somente braços de guitarra Pode sim Se você segue o nosso Instagram mesmo, de verdade Você sabe que nós trabalhamos também com somente verniz de braço Como vocês viram no vídeo aqui, quem assistiu E também somente pintura de corpo Eu posto, já postei aqui algumas vezes, já, mas é poucas vezes Mas posto muito no Instagram Então se você quer enviar um corpo de sua guitarra Somente o corpo pra gente fazer um serviço como esse Vocês viram na thumbnail, tá? É só chamar o nosso WhatsApp Escrever primeiro o menu e digitar 3 Quando você vê lá, lá embaixo, pintura somente de corpo Tem uma estrelinha lá, pintura somente de corpo Muito mais barato enviar somente o corpo por conta do tamanho, do peso Então você pode enviar Entra numa fila de corpos de guitarra, tá? Não vai entrar na mesma fila que é pintura geral Então acompanha com a gente aí um processo de remoção de uma pintura Que não tava legal, craquelada A gente fez, renovou a base da guitarra de novo 3 dias trabalhados E depois fizemos a nossa pintura com polimento Porque a guitarra era brilhosa, tá certo? Então deixe seu like, compartilha esse vídeo Pra alguém que tem um corpo de guitarra, que quer reformar Não quer gastar com a transportadora pra mandar a guitarra toda Quer você mesmo montar em casa Ou confia no seu luthier Pra montar a sua guitarra Envia pra gente Valeu! Galera, em primeiro lugar Eu tô fazendo aí a remoção Com soprador térmico Porque essa pintura já chegou craquelada Praticamente aí Essa guitarra ia descascar Durante os anos E ia ficar cada vez pior Tem a base Que é a resina original do instrumento Tem Depois disso aí Eles aplicaram uma tinta Certo? Esse meio vinho aí, sabe? Depois fizeram o famoso Candy April Red Que é prata com o vermelho translúcido Só que aí Tava com cara que ia dar merda Começou a estralar em alguns cantos E ia descascar Até a guitarra ficar praticamente Frankstein Então Em primeiro lugar A gente tá fazendo aí A remoção Acompanha aí Todo o processo de Remoção Com soprador térmico Lixamento E depois a selagem E depois a selagem E depois a selagem E depois a selagem Depois de ter feito todo o processo de lixamento A gente está selando o corpo Com o PU E vão ser 3 dias trabalhados Para você que vai enviar Corpos de guitarra para a gente Para poder fazer o serviço Quando a base é bacana A gente consegue começar a pintura através dessa base Quando a base não está bacana Tem que fazer a remoção Tem que ser feito esse processo E esse foi o resultado do primeiro dia E vão ser 3 dias para ficar no padrão E galera Esse foi o terceiro dia Não precisei mostrar para vocês aplicando verniz Porque foi a mesma coisa Foram 3 dias trabalhados Estou fazendo o lixamento da peça E logo após esse lixamento Já vamos começar a nossa pintura Beleza? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só isso. Começamos, hein? Olha só isso, que legal. Guitarra totalmente pintada. Amanhã temos aí um refino desse verniz que aplicamos e vamos aplicar o último verniz, última camada de verniz, que é assim o nosso processo. Guitarra vai ter uma durabilidade bacana aí de brilho e de verniz. É isso aí. Show de bola? Shell Pink tem clarinho. Eu achei que ficou lindo pra caramba, viu? 24 horas depois, galera. Estamos aqui fazendo o refino. Refino do que foi aplicado. Olha aqui como tá brilhoso. E aqui como tá fosco. Pina, posso fazer isso? Deixar minha guitarra assim? Bom, sua guitarra vai ficar arranhada. Não fosca. Ela está com aspecto de fosca? Tá. Parece que tá fosco, bonito. Pra profissional? Não. Mas aqui é só arranhado mesmo. Estamos aqui fazendo esse fosqueamento pra aplicar verniz brilhoso. Mas e agora, Pina? Eu queria um acabamento assim, fosco. Desse jeito aqui. Pode? Pode. A gente aplica verniz fosco aqui agora. Tá certo? Então é isso aí. Deixamento pra refinar. Sabemos que na fábrica a resina é um pouco mais dura. Então a gente, fazendo isso aqui, a gente chega bem próximo a uma proteção maior desse verniz aqui agora. Beleza? Bora! E aí Se inscreva no canal E após uns 3 dias de secagem, hoje é dia de polimento Tá vendo o efeito casca de laranja? Vai ser feito um lixamento com as lixas específicas E agora vamos partir aí pro polimento padrão pra ficar top Essa guitarra tem que brilhar muito Música 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 E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilhe e não esqueça Deixe o like, por favor, compartilhe com seus amigos aí Se você tá do lado de alguém que tem um aplicativo do YouTube Seu amigo que toca com você e você nunca mostrou o canal Bebina Luteria pra ele Mostra hoje aí, tá certo? Tamo junto e valeu! Música 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 Música